E se você me disser que quer um pãozinho de tapioca, eu vou te ensinar. Adicione 1 xícara de tapioca granulada, 400 ml de leite morno, misture um pouquinho e leve pra gelar por 30 minutos. Depois adicione 2 ovos, 3 colheres de sopa de queijo ralado e 1 pitada de sal. Agora eu indico utilizar uma luva. Misture tudo isso e ele fica nessa textura. Coloque em uma forma untada com óleo ou azeite e modele como se fosse no formato de um kiwi. Agora leve pra assar por 25 minutos a 220 graus. Passados os 25 minutos, abra o forno, coloque queijo ralado por cima de todos os pãezinhos e leve por mais 5 minutos pra terminar de assar. Totalizou os 30 minutos e tá pronto o seu pãozinho de tapioca perfeito. Me diz se não é a receita mais prática. Esse pãozinho fica muito leve, com uma certa crocância por fora e muito saboroso. Você pode combinar ele utilizando alguns molhos da sua preferência. Eu usei suíte xílio. Você precisa fazer, tá?